E aí, vai brilhar, isso aí, isso aí, opa! E aí, a gente faz parte, a gente faz parte, a gente faz parte, a gente vai aí lá. Aí, o número 4, 4, 7, também de Joinville, né, senhor? Mais um do gol, né, senhor, pra Joinville. Caralho, vai caber processo, é pra chegada! Estamos aqui na prova aí, na terceira etapa do Rãio Catarinense Ciclismo, realizado em Brusque. Hoje a gente está com 11 atletas aqui da Brucicle, que é a Associação do Centro de Ciclismo, participando do evento. O primeiro ciclista da Juvenil, o Gabriel Genestino. Valeu, meninas, valeu, parabéns, isso aí, ó! Tem mais competidores correndo nas categorias Master A1, Master A2 e na Master B1, B2. E a gente está atorçando o lugar de estar aí. Vai, garoto! Parabéns, garoto! O Ari, qual é a satisfação de estar pela primeira vez aqui, ó, dando a bandeirada numa prova do ciclismo, vai, com o André. Especialmente, aonde aqui, Brusque, é o berço do ciclismo catarinense brasileiro, está tendo esse gosto de vestir a camisa da maior equipe de ciclismo do sul do Brasil, Ari. Fala aí! É muito importante a gente estar aqui nesse momento, na nossa nova Vera Rio, que vai servir para esse espaço também, para o esporte, né? Não inauguramos ainda, mas estamos hoje aqui com a competição estadual de ciclismo, então, é muito importante, vamos estar dia 29 aqui também, com a equipe de corrida também, então vamos estar usando muito essa Vera Rio Nova, para o sábado, domingo, fazer competições, fazer com que o movimento, a nossa cidade, o esporte, isso que você falou, uma das capitais do ciclismo do Brasil, Brusque está aí hoje, nem em própria obra ainda, mas já estamos utilizando, fazendo essa bonita perna. E agora com essa nova obra aí, com essa nova Vera Rio, mais uma oportunidade para todo mundo praticar esporte no fim de semana, dar uma pedalada, agora ficou a Vera Rio, ficou maior ainda, né? É isso, a outra Vera Rio tem muito caminhão, um veículo preensado, essa aqui não é uma veículo mais leve, nós queremos esse domingo de manhã, pelo menos, deixar fechado, para a comunidade poder usar, né? Para praticar esporte... Está pensando em fechar domingo de manhã? É um período, pelo menos, talvez, da ponte do bombeiro, até a ponte do trabalhador, uma vez, começando uma vez por mês, e deixar a comunidade utilizar, né? Para que podamos fazer isso, estamos fazendo aqui hoje, porque não há necessidade, tem tanto as vias em Brusque, né? No domingo, o povo permanece com muita gente em casa, poder usar para a prática do esporte, essa avenida ficou muito bonita, né? Ficou duas calçadas para a população poder realmente utilizar para a prática do esporte. Está legal, Ari, brigadão. Convida aí o pessoal a se inscrever no meu canal, Mestre Fit. Olha, pessoal, vamos se inscrever no Mestre Fit para participar e acompanhar as atividades de todo mundo da cidade aí. Está legal, obrigado. Obrigado. Prefeito, grande chacal, o homem do ciclismo, né? Olha, Eduardo, tempo bom, hein? Calde sai aqui, já pedalou muito no Brusque, hoje dando uma de repórter, entrevistando o prefeito. É, tempo bom, tempo bom. Pedala aí, Eduardo? Claro, claro. Eu ia competir hoje, mas daí eu tive que filmar. O que você foi determinante do crescimento da Brucicle? Quando você chegou como atleta e também como dirigente, desde quando você chegou a Brucicle, deu um opo, começou realmente a crescer. O que que pode falar? Bom, Cláudio, a Brucicle foi uma experiência maravilhosa na minha vida, assim, posso dizer, né? Foram mais de dez anos envolvido diretamente com a Brucicle, tanto na presidência, como atleta também, como técnico. Enfim, foi uma passagem bem marcante na minha vida, né? Só estamos esperando, com certeza, a Brucicle, ela ficou reconhecida nacionalmente, graças a um grande trabalho que foi feito com as categorias de base, isso ali no ano de 2010, em diante, ali, né? Então, foram revelados grandes nomes do ciclismo, né? Posso mencionar aí Felipe dos Passos, Jean Barron, Águila Roupes, André Gortz, Eduardo Franco, Vinícius Santos e tantos outros, né? Meninos de Brusque que tiveram uma passagem pelo ciclismo nacional, que foi uma marcante, conquistando medalhas em campeonatos nacionais, né? Então, isso realmente foi muito marcante, tanto para a Brucicle, como para o ciclismo de Brusque, eu penso assim, né? E hoje, esse grande evento aqui na nossa cidade, né? Brusque, acho que merece isso, fazendo o primeiro evento na margem esquerda. Cara, estou vendo uma coisa verde na minha frente, por dia, como morar, Gabriel, mais um atleta da Brucicle e da nova geração. Fala aí, como é que foi a participação da prova de Brusque? Eu achei que eu já estravei o resultado por ser minha primeira prova. Fiquei em quinto, achei que fui bem e vem a próxima, né? É? Muito perigoso estar nesse asfalto molhado, houve quedas? Cara, não está tão perigoso porque o asfalto é novo, né? Então, mesmo molhado, ele estava bem aderente, assim, não estava chegando muito. Houve muita fuga na prova, atacasse? Como é que foi? Se eles fizessem uma prova conservadora junto com o pelotão? Eu consegui fechar todas as voltas com eles, só na quarta que eles escaparam, e eu não consegui pegar mais, aí fiz a prova toda sozinha. Tá legal, então. Brigadão. Obrigado. E aí, pessoal, estamos aqui com o André Prando. Vai largar agora na Master B. O que está esperando da prova aqui em Brusque? É isso aí, né? A gente espera fazer uma boa prova aí, né? Atenção, pessoal. Vamos alinhar. A gente sabe pegar um pod para a equipe. Vai fazer uma prova conservadora ou estás pensando em atacar? O que estás pensando? Uma prova mais conservadora, né? Feminino Elite na linha de largada. Prefeito, por favor, a maneira que apresente a Alexandre Schneider. Olha a Mariana. Ô, Darby, e aí? Está preparado para mais essa prova aí? Estava falando com o André Prando agora, e estava pensando em fazer uma prova mais conservadora. E aí, o que estás pensando? Vai atacar, vai junto com o pelotão? A prova, a pista está um pouco molhada, está um pouco... Qual é a tua expectativa? Minha ideia é participar. É participar da prova. Tentar acompanhar o pelotão, estar junto, o time prestigiar o evento. Isso que é importante, engrandece o ciclismo na cidade. Você que saiu com o dois hoje? Sai, sai, sai. Proibido, se misturar. O pessoal está treinado, o pessoal está forte. Corre. Está ligado bem, hein? Está ligado, então. Obrigado. Valeu. Passou, passa direto. Não se misture. Não se misture, não se misture, não se misture, não se misture. Não se misture, não se misture. Três, dois, um, vem lá e vamos prestar esse braço. Alineando, a água do teu peito. Obrigada. Descubri, alineando. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai lá, prefeito, vai vir aqui dentro da passagem da sacada. Caraca, vai vir lá, Master. Agora, a Master que morre. Tá faltando um atleta ainda, Vitorino Prando. Terceiro colocado, Vitorino Prando. Segundo colocado, Milton, José da Silva. Fiquem na forma, as autoridades aí ao lado do mundo. Pessoal, e o campeão recebe da mão do prefeito, aí vem aqui, Geraldo Bernal. Atlântica... Uuu... Beleza-meia volta. Vitorino... A categoria é feminino Limite para o feminino Não misture com o feminino, por favor, não misture com o feminino E, nasce, 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 nasce do movimento Prezinha, nasce, nos movedes Próximamente, nos movedes Glace, nasce, nasce, nasce Luz Se inscreva no canal! É o meu rapaz! Tchau, tchau! Vai, vai! Atacou! Atacou! Vai, vai! Atacou! 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 Ataca, Atacou! 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 Vem, vem! 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 Agora a segunda, terceira, na Fena Record, vai dar uma bandeirada para a sub-30. 1, 4, 3, 2, 1, largando! Boa sorte, meninos! Boa sorte, alinhando a 2, são 7. 4, 3, 2, 1, boa sorte! Valeu, moçada! Boa, Dani! Boa! A primeira volta da Master A1! Primeira volta! A primeira volta da Master A2 completando a primeira volta! A primeira volta da Master A1! A primeira volta da Master A1! A primeira volta da Master A2! 2 One 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 One, Tithof! Em prazer! Tá vendo, tem vendo aí? Se inscreva no canal. 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 E aí